Galera, finalmente achei uma caverna, finalmente estou com armadura E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão, e galera, estamos aqui de volta nessa série do Bora Sobreviver E galera, achei outra caverna, no episódio passado eu falei que eu estarei procurando outra caverna, né? E acabei achando essa aqui, e já estou com armadura, galera, então eu posso agora andar por essa caverna aqui tranquilo Beleza? E aqui galera, vocês podem ver, já achei ferro, tem armadura de ferro aqui também Aqui, o ferro estava aqui, galera, eu peguei o ferro aqui e fiz a armadura aqui Essa parte da armadura aqui, fiz A vez de cobre, as outras aqui que eu estou usando Mas vamos lá galera, bora então Galera, esse vai ser o último vídeo da caverna O próximo episódio, galera, a gente vai já começar a construir ou caçar Eu vou ver o que eu vou fazer ainda Mas, beleza galera, então hoje vai ser o último dia aqui na caverna Vamos lá Beleza E aí galera, bora pegar mais ferro aqui, ó, tem que agir mais ferro Beleza Ok Agora eu vou vir para cá Tem lava ali E tem mais ferro Vou pegar todos os ferro daqui Pelo menos uns 3 packs De ferro Já está bom Ou 2 Vamos ver se consigo uns 3 Opa Tem Os meninos aqui E o germano Mas estou escutando barulho de lava E aí E aí E aí E aí Eu vou ter que dormir, o jogo está avisando aqui que eu vou ter que dormir Então bora dormir Beleza Bora continuar a mineração Tem ferro aqui Será que eu consigo achar um diamante? Bom, eu vou por aqui galera Vou subir aqui Tem ferro ali, mas eu não vou pegar agora não Quero ver se eu acho diamante Tem mais ferro aqui E eu vou ter que fazer mais tocha Beleza, bora lá Achei diamante Ae galera, achei diamante Bora pegar Ae Bom, aqui é a última camada Os diamantes ficam na última camada aqui do jogo E tem mais ferro É, só achei um diamante que deu dois aqui E um monte de ferro E galera, nos próximos episódios vou fazer a minha casa Começar a dar início Construindo a nossa base E galera, eu pensei num projeto aqui de casa bem legal Eu já até fiz um teste aqui Né Então eu vou trazer essa casa que eu fiz Pra cá Só que galera Vai muita É Argira Vou precisar de muita argira Mas ainda bem que nós temos É A furniture Né Então já que são os ferros Os ferros aqui Né Dá pra fazer o martelo de furniture E Porque aí Hein galera Com o martelo Eu consigo multiplicar Os blocos De furniture Eita Do nada Esse bicho apareceu aqui Do nada hein galera Mas vamos lá Bora continuar aqui Vamos ver a armadura Com o que tá aqui É Beleza Bora lá Bom Eu vou ter que subir de volta né Porque Aqui não tem mais nada Pra poder pegar Eita Tem um tigre Nossa Mano Eu vou tacar fogo Naquele tigre Eita Nossa Galera Eu achei que ia morrer hein galera O tigre me atacou Mano Eu achava que ia morrer galera Eu achava Nossa galera Mano Quase que eu morro Eu vou ter que dormir aqui galera Não tem jeito Eu vou ter que dormir Aqui O quanto antes Né Pra amanhecer o dia E nenhum animal Ficar entrando aqui dentro Nessa caverna Nossa Tem bedrock Aqui no chão Mas tudo bem Eu vou dormir aqui galera Não dá pra ficar sem dormir aqui não Mas é isso galera Então Eu vou continuar Explorando essa caverna aqui Em off Mas galera É O próximo episódio Eu vou estar É Ou construindo a nossa base Ou explorando o mundo Beleza Então É isso galera Então galera É isso Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje É galera E aquela hora lá Quase que eu morro hein Olha só Minha armadura quebrou Mas ainda bem que eu tava com esse foguinho aqui Esse foguinho aqui Ele é muito bom Mas é isso Então eu fico por aqui Deixa o seu like aí Inscreva-se no canal Ativa o sininho E é isso aí Bora chegar a 500 inscritos Então tamo junto Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui Tchau